Para alguns, isso é um pesadelo, né? E eu acho que vocês achavam que pra mim também seria um pesadelo, mas não. O fim das skins caras é uma notícia muito boa pra todo mundo que joga CSGO. E a Valve decidiu que daqui pra frente será dessa maneira. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337. Rapaziada, hoje eu vou estar contando para vocês o porquê do fim das skins caras de CSGO. Como que a Valve descobriu uma maneira de abaixar o preço das skins e mesmo assim ganhar muito mais dinheiro. Afinal, tudo isso indica que pra vocês será muito bom. Afinal, daqui pra frente vocês conseguirão ter skins legais, bonitas, pagando muito menos. Não vai ter mais skins como a Dragon Lore custando 8 mil dólares, não. Isso acabou. CSGO.net Ao depositar, utilize o cupom DOG e ganhe 40% de bônus. CSGO.net O melhor site para você abrir caixas e ganhar skins de CSGO. Para quem utilizar o cupom DOG neste mês de outubro. Sorteio especial da Operação Riptide. Uma Butterfly Gamma Doppler Phase 3, uma K47 Arabesca Dourada e uma Glock Gamma Doppler Emerald. Três skins extremamente caras e raras para três usuários diferentes do cupom DOG no CSGO.net. Use o cupom e preenche o formulário. O link do formulário e do site estarão na descrição. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 367. Rapaziada, para entrar nesse assunto e explicar para vocês o porquê da Valve estar cada vez mais abaixando o preço das skins que são lançadas, precisamos entender o conceito de mercado. O que eleva ou então abaixa o valor de um produto. A oferta, quando comparada com a demanda. O que é oferta? É quantas estão disponíveis no mercado. A demanda é quanto as pessoas desejam comprar aquele item. Então, se você pega uma skin que a oferta é muito baixa, ou seja, existem poucas no mundo, mas a demanda é altíssima. Ou seja, a skin é legal e muitas pessoas querem, o preço da skin sobe, dispara. Agora, quando a skin tem uma oferta muito grande, existem milhares em todo o mundo, e a demanda não é tão alta, então só algumas pessoas gostam. Aí, o preço tende a cair. Porque tem várias para comprar. Não precisa cobrar caro em uma parada que tem demais e é difícil de vender, né? Poucas pessoas querem. AWP Dragon Lore, AWP Gangner, AWP Fade e a mais recente lançada, AWP Desert Hydra. Eu estarei usando essas quatro skins para mostrar para vocês como que a Valve vem mudando o sistema de drops no único intuito de abaixar o preço das skins. 1 de julho de 2014. Na Operação Breakout é lançada a AWP Dragon Lore, skin que faria história no CSGO. Mais de sete anos depois, hoje, para você adquirir uma skin Dragon Lore Factory New, você terá que desembolsar aí no mínimo 8.500 dólares. Mas você sabe como se dropava uma Dragon Lore nessa e em algumas outras operações que vieram depois? Basicamente, ao final de partidas, quando você completava uma missão ou pava de XP, não sei ao certo, mas enfim. Ao final de partidas, as pessoas tinham uma pequena probabilidade de dropar uma Dragon Lore. Era como um lugar na loteria, uma parada extremamente rara, porque você não podia dropar só a Dragon Lore. Você poderia dropar diversas outras skins, até da mesma coleção, só que de outras raridades, enfim. Tinha essa possibilidade. E esse tipo de drop aconteceu até 2017, na Operação Hydra. Desde então, 6.400 Dragon Lores foram dropadas ou criadas. Eu digo criadas, porque muita Dragon Lore foi criada por contrato de troca. E é importante se orientar que essa skin, a Dragon Lore, em quase todo mundo, ela é amada. As pessoas amam a Dragon Lore. Então, a demanda é muito alta. Enfim, como eu disse, a Dragon Lore foi dropada até 2017. Em 2018, não tivemos o lançamento de nenhuma operação no CSGO. E, em 2019, final de 2019, a Operação Teia Fragmentada chegou com novas skins, com uma possível nova Dragon Lore. Muitos disseram isso na época. E com um novo sistema de drop de skins para a Operação. A nova Dragon Lore, no caso, é a Alp Gangler, que faz parte da coleção Norse. Essa mesma Operação trouxe, além da coleção Norse, a coleção Saint Mark, com a K-47 Wood Lodos ali como destaque. Trouxe também a WP The Prince, que faz parte da coleção Kennels. E essas skins, você não dropava mais ao final da partida. Conforme você fazia missões, você ganhava estrelas. E aqui uma parte importante, essas estrelas também podiam ser compradas. E a cada 100 estrelas, você completava um ciclo. Quando você completava um ciclo, ou juntando 100 estrelas, ou comprando 100 estrelas, você dropava vários itens da Operação Teia Fragmentada. Isso inclui adesivos, grafites e duas skins. Três ou três, cara. Não lembro agora. Mas acho que eram duas skins. De cada uma das coleções lançadas nessa operação. Na época, inclusive, eu fiz vários vídeos. Eu comprei quase 5 mil estrelas. Não consegui drop nenhum. Mas esse tipo de drop fez o CS criar novas skins extremamente caras. Então, pô, a Alp Gangner, a Factory New, hoje, custa, no mínimo, 7.100 dólares. A K-Wood Lotus, no mínimo, 6.500 dólares. É uma skin aí que chegou pra bater de frente com a Fire Serpent Factory no Star Trek. A Alp The Prince ficou um pouco mais barata, pelo simples fato da demanda dela não ser tão alta, né? A rapaziada preferiu a Gangner e a Wood Lotus. Mas também é uma skin cara. No mínimo, aí, 3.000 dólares pra você pegar uma Factory New. Tudo isso pelo sistema de drop, rapaziada. Sabe o que faria essas três skins se tornarem extremamente baratas? Se, ao comprar 100 estrelas, você pudesse gastar todas as suas estrelas apenas naquela coleção que você gostasse. Então, se a Bob permitisse eu comprar 100 estrelas e gastar as 100 estrelas na coleção Norse pra tentar uma Gangner até o meu limite, com certeza, o número de Gangners hoje no mundo seria maior. E o preço, consequentemente, muito menor. E isso aconteceu não na Operação Thea Fragmentada, mas pouco mais de um ano depois, em dezembro de 2020, na Operação Presa Quebrada. Na Operação Presa Quebrada, novas coleções. Coleções interessantíssimas, eu diria. A The Control Collection trouxe aí a Opfade, como a grande estrela. A coleção Havok trouxe aí a K47X Ray. E a coleção do Mapansint, a M4-1S Welcome to the Jungle. Mas essas skins tiveram seu drop facilitado, porque, basicamente, agora você comprava suas estrelas e gastava onde bem entender. Então você não precisava mais completar o ciclo. E agora, com 100 estrelas, você não dropava apenas duas skins. Duas ou três, não me lembro, mas eu acho que eram duas, enfim. Você não poderia dropar apenas duas skins de cada coleção, a cada 100 estrelas, não. Você poderia comprar 100 estrelas, investir tudo na coleção, por exemplo, Control. E aí, a cada quatro estrelas, era uma skin da coleção Control. Logo, a cada 100 estrelas, você tinha 25 chances de conseguir uma Opfade. E tudo indica que o drop da Opfade também foi um pouco facilitado. Galera, não faz nem um ano que a coleção Broken Thing foi lançada. E já temos quase 10 mil AWPs fade no mundo. A Dragon Lore, que foi lançada em 2014, hoje, temos nem 7 mil. Resultado disso, enquanto a Dragon Lore custa pelo menos 8 mil dólares, a Gangner 7 mil dólares, a Opfade menos de 700 dólares. Incrível, né? A Akashis Ray, um pouco mais cara, 1 mil e 800 dólares. A M4A1S Welcome to the Jungle, 2 mil e 500 dólares, porque droparam algumas a menos. Mas, já podemos ver que o preço dessas skins são bem inferiores em comparação ao preço das skins da Operação Teia Fragmentada. Vocês acham que acabou por aí? É... não. Na operação lançada há pouco mais de um mês, a Operação Riptide, esse sistema de drop, onde você compra as estrelas e gasta onde quiser, foi mantido para 3 coleções. A coleção da Mirage, a coleção da Dust e a coleção da Vertigo. Porém, uma nova coleção, a coleção da Train, permite que você apenas não gaste as suas estrelas diretamente na coleção, nas skins que você quiser da coleção. E uma skin, que para muitos seria extremamente cara, a Glock Gamma Doppler, hoje você consegue uma Factory New com um pouco mais de 100 reais. Vamos lá! Isso é ruim? Eu, como colecionador, eu que tenho skins extremamente caras, eu acho isso ruim? Não. Eu acho isso muito bom. Eu acho isso muito bom. É um plano da Valve para deixar as skins mais acessíveis e, principalmente, para a Valve ganhar mais dinheiro, né? Porque é óbvio que a Valve está mais preocupada em ganhar dinheiro do que deixar as skins acessíveis. Mas como assim a Valve ganha mais dinheiro com isso, cachorro? Sendo que as skins estão mais baratas. Galera, a Steam tem um limite no valor que as skins podem ser comercializadas. Aqui no Brasil, você não consegue ter mais de 7 mil reais na sua carteira Steam. Sabe por que você não encontra nenhuma Dragon Lore no mercado da Steam? Simplesmente porque o valor da Dragon Lore a Steam não permite. Então, o que acontece? A Dragon Lore acaba sendo comercializada em sites terceirizados. Com isso, a Valve não ganha 1 real numa possível venda de uma Dragon Lore. Quando você faz uma troca no CSGO, quando eu pego uma skin minha e mando para outra pessoa, a Valve não ganha 1 real nessa transação. A Valve ganha quando eu vendo um item na Steam. E aí ela pega ali 15%, que é uma quantia interessante. Se as skins acabam ficando muito caras e as pessoas não as negociam mais dentro do mercado da Steam, apenas em sites terceirizados, a Valve deixa de ganhar muito dinheiro. Agora, quando ela consegue tornar a Alp Fade, por exemplo, uma skin barata, entre aspas, de 600 dólares, ela ainda pode ser comercializada no mercado da Steam. E aí, todos aqueles que vendem no mercado da Steam, a Valve consegue pegar o seu pedaço. Além disso, a Valve está ganhando muito dinheiro com a venda de estrelas. Nas operações antigas, cara, basicamente você comprava o passe da operação, jogava e aí dropava os itens. Agora, você pode comprar estrelas e essas estrelas vendem muito. Eu arrisco dizer que a Valve ganha mais dinheiro vendendo as estrelas do que o passe das operações. E isso não está acontecendo apenas em operações. O Major é outro exemplo disso. Sabe por que o preço da AWP Souvenir Desert Hydra não chegará nem perto do preço da AWP Souvenir Dragon Lore? Porque para você conseguir uma AWP Dragon Lore Souvenir, você precisa de um pacote de lembrança da Cobblestone, que é um mapa que nem está mais no Mepico competitivo. Mas enfim, na época, você conseguia esse pacote de lembrança assistindo o Major. Não é que nem hoje que você compra o Tolkien por R$15 e resgata quantos quiser. Não, você tinha que ter sorte de dropar assistindo a partida. E quando dropava, eu dropava um. O resto você tinha que comprar. Comparar de outras pessoas que droparam e aí o preço explodia. Agora, com R$15 você compra um Tolkien e, mano, e aí você pode comprar quantos pacotes de lembrança da Merage quiser. E por isso, a AWP Desert Hydra Souvenir será bem baratinha. Quer dizer, não tão barata. Mas em comparação com a Dragon Lore Souvenir, mano... Tanto que Dragon Lore Souvenir existem 112 no mundo. 112. Isso, né, desde 2014. O Major não começou nem há uma semana. E a AWP Desert Hydra Souvenir já temos 111. Isso que o Major não começou nem há uma semana. Isso que o ano que vem teremos mais dois Majors. E com certeza a Merage não sairá do Mapico Competitivo. Eu acho isso bom. Eu quero que as skins fiquem mais baratas mesmo. Pelo menos as novas skins que forem lançadas. As antigas não cairão tanto de valor. Não serão influenciadas por isso. A não ser em algumas situações hipotéticas que eu faria um vídeo sobre. Mas as novas skins, eu queria que todas fossem bem baratas. Porque muitas pessoas acham que eu tô aqui pelo valor da skin. Mas não, eu tô aqui, cara. Porque eu gosto das skins. Eu quero que as pessoas tenham condições de ter a skin. Não é à toa que a Glock Gamma Doppler que foi lançada. Ela é, entre aspas, muito mais barata. E eu fiz muito conteúdo em cima dela. Eu consegui uma. Eu peguei uma. Tudo bem, era uma Emerald. Um pouco mais caro. Mas e daí? A skin não precisa ser cara pra ser legal. Mas ela sendo barata e legal. Pô, todo mundo ganha com isso, cara. Todo mundo. É bem provável que na próxima operação. Todas as skins sejam dropadas. Exatamente como foram nessa coleção da Trem. Nessa Operação Liptide. E esse pode ser o fim das skins caras de SESB. E esse pode ser o fim das skins. E eu sou. E isso existe. E eu sou. 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 E eu sou.